Esporte e Atlético Mineiro, ainda retiro nesse domingo às 8h30 da noite, galera. Como é que amanheceu aí o seu domingo? Uma expectativa pra esse jogo, hein? Fala pra mim. Vou falar aqui sobre escalações, tanto do esporte como do Atlético Mineiro. Vou falar também sobre as projeções táticas, né? Do Cuca e do Humberto Lose e dos issocos. São muitos issocos no Atlético Mineiro e no esporte são quatro issocos, na verdade. Cinco, se você ver, por exemplo, que o Everaldo tá na transição e também o Toró também tá na transição. Então, galera, jogão, 8h30 da noite, mesmo com uma série de socos, o time do Galo é um time muito forte. O time do esporte pode ter variáveis, pode ter, inclusive, a opção de ir com três atacantes. E isso, porque o Neilton já está relacionado e vai pro jogo. O André vai começar no banco. Essa é uma definição do técnico Humberto Lose, porque ele ainda não tem condição de jogar 90 minutos, condições físicas. Então, por isso, essas mudanças. Mas vai ser um grande jogo, torcedor. Um jogo realmente tático, de um lado Cuca, experiente, campeonista. Do outro, um técnico campeonista, um jovem, com ideias modernas do futebol. E a gente vai ver aqui, taticamente, aliás, eu vou analisar com você aqui os detalhes. O jogo é 8h30 da noite, escalações, desfalques, tudo para essa partida do esporte pelo Campeonato Brasileiro da Serie A. O segundo jogo, aliás, a estreia do Leão em casa contra o Galo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, um like, um joinha, curte aqui embaixo. Deixe seu comentário aqui, a sua opinião muito importante sobre esse momento do esporte, do Galo, enfim. Fique à vontade, esse é o nosso canal, tá? E faz o seguinte, pega o link, joga no seu grupo de WhatsApp, na sua resenha aí no Facebook, no Twitter. E fala para todo mundo do canal, isso, tá bom? Você pode também ser o torcedor raiz, torcedor apaixonado, torcedor fiel. Você pode fazer parte aqui do clube de membros do canal. E aí você ajuda. Quando você é pequena, pode ser o torcedor raiz, torcedor apaixonado, torcedor fiel. Você está colaborando, ajudando o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Deixa eu ir para a definição do time do esporte, porque basicamente o esporte está com o time montado. Mas não adiantado oficialmente ainda, só momentos antes da partida que o Huberto Louser vai definir a escalação. Mas vamos lá, vamos especular aqui. O goleiro é o Maílson, na lateral direita eu acho que é o Heine, mas ele tem a opção do Patrick na direita. A zaga está definida, o Sabino e o Rafael Thierry. E na lateral esquerda, ou o Sander ou o Júnior Tavares. Tem a opção dele colocar o Júnior Tavares, que foi bem no segundo tempo. Na cabeça de ar ele pode entrar com o Marcão, o Júnior Tavares e o Ricardinho. Pode ser essa opção aí. Ou pode ser o Marcão, o Ricardinho. Pode ser a opção aí. O Thiago Neves ganha essa condição de titular. E o que é que ele vai fazer? Ele pode colocar aí, acho que não, o Gustavo acho que ele não vai colocar de frente. Tipo, colocando esses três jogadores, ou seja, o Marcão, o Ricardinho e o Thiago Neves, aí ele tem a opção de colocar três atacantes. Pode colocar o Neilton, o Micael e o Paulinho Mousselin. São as opções que ele pode ter. Se ele jogar com quatro volantes, aliás, com quatro no meio campo e dois volantes, ou seja, se ele botar o Sander na lateral esquerda e no meio campo, o Marcão, o Júnior Tavares e o Ricardinho, junto com o Thiago Neves, ele pode jogar com dois atacantes, como ele fez no jogo passado. O Paulinho Mousselin e o Micael e o Neilton no banco. Quer dizer, são opções aí do técnico Humberto Lousa. Acho que ele deve estar estudando a melhor condição do time do esporte. Mas que ele tem opções, tem. E assim, a minha opção, eu não sei vocês, mas acho que o esporte, para mim, eu jogaria com três atacantes. Tem que ser um time dominante, um time realmente que vai propor jogo, um time que tenha uma transição rápida. E eu, a minha escalação, quero ver a de vocês aqui embaixo. A minha escalação, o Maílson, o Reiner, o Sabino, o Thierry e na lateral esquerda o Júnior Tavares, o Marcão, o Ricardinho e o Thiago Neves, o Paulinho Mousselin, o Micael e o Neilton. Esse é o meu time. Não sei se vai bater com o técnico Humberto Lousa, ou se ele vai ter um time com mais opções de meio campo e apenas dois atacantes. Não sei. A verdade é que essa é a formação. Que eu penso que ele pode botar. O esporte jogando em casa, diante da Ilha do Retiro, da expressão que a gente pode usar, da paixão do torcedor do esporte, sem público, é óbvio. Mas aqui na Ilha do Retiro estreando no Campeonato Brasileiro da Série A. Contra um gigante que é um time do Atlético Mineiro que tem muitos jogadores. Um total de oito jogadores, ou é nove jogadores. A gente analisou aqui no canal os jogadores que estavam, que estão ausentes do time. Mas ele ganhou dois jogadores que viam a expectativa de ficar fora. Que é o Johan e o Yuchetche. Quer dizer, esses jogadores treinaram, estão à disposição, vão para o jogo desse domingo. Então, galera, expectativa de logo mais um jogo bem aberto. Aliás, eu vou dar uma filada aqui no time do Atlético, com os sites, porque a provável escalação do Atlético para o jogo contra o esporte é o Everson no gol. Sem sombra de dúvidas. O Mariano, o Igor Rabelo, o Hever e o Dodô. O Alain, o Tietê ou o Jair. Pode ser o Jair ali também que jogou aqui no esporte. E o Johan. Ou o Zaraxio. Pode ser essa formação aí. E vai jogar com dois jogadores na frente. Aliás, culpa o Zaraxio e o Nando e o Nacho Fernandes. Formando meio campo com quatro. Então, meio campo seria o Tietê, o Alain, o Tietê, o Johan, o Zaraxio e o Nacho Fernandes. E na frente, dois atacantes. O Sacha e o Hulk. Para ficar bem esclarecido, vamos lá para a escalação. O Everson, o Mariano, o Igor Rabelo, o Hever e o Dodô. Formação de defesa. O Alain, o Tietê, o Jair e o Johan, o Zaraxio e o Nacho Fernandes. E na frente, o Sacha e o Hulk. Esse é o time, basicamente, que o técnico Kuka vai colocar em campo. É esse aí o time. Porque os outros jogadores estão entregando o departamento médico. Estão servindo seleção. Jogadores que não estão à disposição do Kuka. São seis jogadores aí que estão servindo as seleções. Além do Keno, que está contundido. O Keno não vem, também está contundido. Mas é um time muito forte. É um time muito bem montado. É um time muito arrumado. Mesmo com esses de solques todos. Mas é um time que tem que ter preocupação. Aliás, eu acho, penso eu, que o Marcão vai colar no Hulk. O Marcão vai colar no Hulk porque o Hulk é o cara que está fazendo a diferença. É o cara que está saindo para a marcação. É o cara que está buscando o jogo. É um atacante realmente que protege muito bem a bola. Chuta forte. Tem que ter um cara ali. Não é que você seja aquele cara... O Hulk não pode jogar. Marcão, cola nele. Não é especificamente isso. Mas é uma posição, um esquema posicional para você limitar as ações do Hulk. Quer dizer, você diminui a marcação. Aquela história de dizer diminui, diminui. É você chegar para não deixar o Hulk criar. Não deixar o Hulk passar. Mas você tem um Nátio Fernandes. Tem um Tietê. Enfim, tem um timaço. Sem sombra de dúvidas, o time do Atlético. Então você tem que ter uma preocupação. Mas acho que por conta disso o Sport não pode ficar refém de não jogar. De ficar um time reativo. Esperando, esperando, esperando. Não. Acho que o Sport com o Thiago Neves, que tem muita qualidade. Com a velocidade do Mikael, o Neilton. O próprio Paulinho Mocelin. Quer dizer, é um time que vai buscar o resultado. Veja o jogo realmente de alto nível. Um jogo de qualidade técnica muito bom de se ver. Oito e meia da noite, galera. Não esquece. Nesse domingo. Então essas são as duas escalações básicas que a gente está achando para esse jogo. Então é óbvio que a gente sabe que dentro do campo, o treinador ele vê. Ele vê. O Neilton não está funcionando na direita. Puxa ele para a esquerda. O Paulinho Mocelin não está funcionando na direita. Puxa ele para o meio. Ó, Mikael, cai um pouco mais. Ó, porque a zaga é muito forte. O Igor Rabelo e o Hever são dois gigantes lá. Não pode ficar o tempo todo naquele meio ali esperando que a bola venha. Tem que se mexer. E aí um Thiago Neves numa bola parada pode fazer a diferença. Quer dizer, a qualidade. E a marcação. Acho que o forte do Sport é a questão da marcação. É o Marcão e o Ricardinho. Acho que ele não abre mão. Até porque o Júnior Tavares não é um jogador que marca tanto. É um jogador que tem mais habilidade no passe. Por isso eu coloquei ele na lateral esquerda. Porque no segundo tempo ele foi melhor que o Sander. O Sander se precipitou. Acabou fazendo até o pênalti. Então, vejo essa condição do time do Sport. Vai ser um grande jogo. Eu já dei o meu palpite aqui. Você pode ir lá em palpite da rodada aqui. Eu já deixei o meu palpite. Você também vai deixar o seu palpite e o seu comentário aqui embaixo. Tá bom? Excelsior Seguros. Uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa. E fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros. Desde 1943. Cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Muito bem, galera. Não esquece aqui do like, do joinha. Se inscreve no canal se não está inscrito. Ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui. É muito importante para a gente. Por favor. Ajuda bastante a gente. Mas o like e o joinha não deixa aqui. Por favor. Like e joinha. Curte aqui. Fica na paz. Boa sorte para o esporte. Logo mais contra a equipe do Atlético Mineiro. Contra o Galo das Alterosas. Boa sorte para o Leão.